Jean-Pierre, você Jean-Pierre Joseph? Sim Pelos movimentos abstratos, eu vejo que você andou andando com a milkshake girl E também andando com a mafia Yes I was O que você tem a dizer sobre isso? Que nós vamos detonar Detonar o quê? Já detonamos Martini Man Ele está tomando todas as vodkas da cidade Ele assou os martinis Ah, troquei Muito tempo Que na verdade Não existe verdade Jean-Pierre Joseph Morreu de tanta masturbação Ai, tu vai botar isso depois